Hoje é dia da regulamentação da profissão de psicólogo e a PUC tem um dos cursos de psicologia mais antigos do estado. Este ano o curso chega aos seus 40 anos com muita qualidade. O curso de psicologia da PUC Goiás completa este ano 4 décadas de história. Hoje a graduação está consolidada e os ganhos são grandes. Hoje o curso na realidade é um programa. Você tem um programa de psicologia onde você tem o grau de psicólogo, se fornece agora também a pós-graduação com os dois níveis mais elevados do que a graduação, que são o mestrado e o doutorado em psicologia. Esse foi um dos grandes progressos. Um outro progresso grande que nós poderíamos enumerar é a qualificação dos professores. Quando eu entrei aqui havia apenas um professor com o mestrado e o mestrado não era em psicologia, era em outra área. Se você recorrer aos professores que nós temos hoje no curso de psicologia, nós temos aproximadamente, acredito, uns 40% de doutores no curso de psicologia. Os demais docentes são mestres. O aluno ao ingressar na universidade conhece todos os eixos de atuação da profissão, além de contar com vários laboratórios. O nosso curso perpassa e oportuniza os alunos criarem a condição teórica na sala de aula, exercitarem nos núcleos e laboratórios por meio das pesquisas e aplicarem na extensão. O diferencial é que eles não vêm para cá e vão embora. Eles têm um conjunto grande de bolsas oferecidas pela PROP, de cursos na extensão e de ações na extensão. Então, nós temos a possibilidade de experienciar a prática, nós temos a possibilidade de dar a este aluno um conjunto de habilidades que vai fazer dele um profissional mais antenado, mais real para o mundo que se apresenta diferente de anos e anos atrás. Hoje os professores estão cada vez mais qualificados e empenhados na formação dos alunos. Nós formamos cidadãos para cuidar de outros cidadãos. Então, a gente tem um trabalho diário, a gente se preocupa não só com aspectos profissionais, mas com aspectos éticos, mas com aspectos também onde a gente forma pessoas e a gente forma não só profissionais, a gente forma pessoas também. O aluno Felipe Bernardes está no segundo período da graduação e diz que a qualidade do ensino superou as suas expectativas. A experiência é boa, as impressões são as melhores possíveis, a PUC tem uma boa estrutura, tem ótimos professores e estou feliz aqui.